Isso aí, meu povo! Já deixa aquele likezão aí pra ajudar no enganjamento do vídeo. Quero desejar a todos já um excelente final de semana, né? Sextou! E uma coisa que ainda tá engasgada aqui em mim é a questão do camarada lá falar que foi aplaudido, né? A mulher, na verdade, falou que ele foi aplaudido na onde ele colocou as pessoas presas lá. Faz sentido um negócio desse? Oh, não, olha, eu não fiz nada lá, mas você tá de parabéns por me prender porque eu tava errado, senhor meretíssimo, magnânimo, extraordinário. É o que me vem na cabeça, né? Porque não tem lógica um negócio desse. Aplausos pra alguém que não merece aplausos e principalmente alguém que me prendeu. Qual é o sentido no negócio desse, né? É difícil. Só que essa narrativa, ela cola muito bem no pessoal do outro lado porque eles têm uma falta disso daqui. Falta um pouco disso daqui. Porque se eles tivessem um tiquinho disso daqui, não colocaria uma pessoa lá que passou-lhe a mão. Falta um pouco disso daqui.